E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje Tamo aqui com o CG Já é quase um vídeo noturno já Começando a escurecer Na minha cidade já E hoje galera Fazer um vídeo pra vocês aí Sobre motos baratas né Eu vou fazer baseado na minha moto Nessa aqui que é uma CG 125 fã 2008 Eu lavei lá hoje cara Tá zero agora Deu um talentinho nela Tava precisando, a bicha tava suja Agora tá zerada de novo E aí galera, fazer um vídeo pra vocês hoje Sobre motos baratas né Pessoal que tá Querendo comprar aí e tal E sempre tem aquelas motos bem baratas Abaixo do valor né E aí eu vou falar pra vocês Sobre isso tá Passar uma dica pra vocês aí Vamos ver se tá tudo certinho tá Passar uma dica pra vocês Se vale a pena ou não Comprar moto barata E galera, vamos lá Vamos abrir aqui, cadê? Não abre nunca O Fih está Gravando tudo certinho Demora Agora abriu Acelerar E bom galera Essa minha moto aqui Aqui na minha região Ela tá custando aí Uma moto boa Documentada Tá custando aí Merda de 5 mil 5 e meio A 6 mil reais Tem cara que pede até mais Que isso Tá E lembrando que Isso é na minha região Tá Existe várias regiões No Brasil aí Que o preço varia bastante Beleza? Mas aqui na minha região E no ano que eu tô gravando também Tá Tem que Faz certinho pra vocês Porque Às vezes tem vídeo antigo meu Que eu gravei Sei lá 3 anos atrás 2 anos atrás E o pessoal comenta Sem ver A A data do vídeo Né mano? Às vezes é vídeo antigo já Então 2022 Tá A gente tá Com esse preço aí Nessa média de preço E aí galera Sempre encontra As motos mais baratas Né Caso moto Que nem se for pesquisar mesmo Você acha moto Parecida com essa minha Né Lógico que a gente fez Bastante coisinha nela Inclusive essa tampa aqui Do tanque É da 160 Que a gente adaptou Tá Mas uma originalzinha Assim Uma boa Você encontra Nessa faixa de preço Que eu falei pra vocês E aí você encontra Barato né Moto barata Você encontra Mota dessas aqui Por 3 mil 3 mil e pouco Só que aí Você vai ver Geralmente A maioria das vezes Né Documento atrasado Documento tá enrolado Então vamos lá Será que vai a pena Né Pra moto barata Primeiramente Quando você vai ver Uma moto Você tem que Dar uma analisada Vamos furar esse farol aqui Porque não tem ninguém vindo Tem que dar uma analisada No documento dela Pra ver Como é que tá A situação Da documentação Da moto Tá tudo certinho O recibo Tá em branco Porque muitas vezes A moto tá em dia Mas o recibo Tá preenchido Do nome de outra pessoa E aí as vezes Você tem que fazer Duas transferências Tá Pra você poder Transferir pro seu nome E aí eu acho que gera Também multa De recibo É um negócio Tem que ver certinho Você tem que ver Muito bem Tá Tem que se informar Antes de comprar uma moto Pra vocês não terem dor de cabeça Depois E prejuízo Tá Então Geralmente Cara Quando você fala em moto Comprar moto Você tem que ver A documentação Depois O estado da moto Tanto de conservação De pintura Alinhamento de chassis Quanto de motor Também né Como é que tá o estado do motor Ver se o motor tá bom ou não Então tem tudo isso Pessoal vem às vezes Perguntar Tá um moto Portanto Vale a pena Só que eu não tô vendo Na moto né mano Como é que eu vou saber Se vale a pena ou não Entendeu pessoal Às vezes vem me perguntar O cara passa o valor Da moto E pergunta Se tá boa a moto Cara Não tem como eu saber Eu só consigo Falar pra você Se tá boa ou não Vendo a moto Pessoalmente Entendeu E aí vocês tem que analisar Documentação A situação da moto O estado Ver o que a moto tem pra fazer Muitas vezes galera Não compensa pra moto barata Às vezes você quer comprar Uma moto mais baratinha E tal Depois ir arrumando Cara É bem certinho aí Pra vocês não terem prejuízo Porque Muitas vezes Você compra uma moto barata Pra você ir arrumando E quando você termina De arrumar ela A moto tá mais cara Do que uma Uma moto boa Tudo certinho já Então às vezes Compensa você comprar Gastar mais Pagar mais caro Porém Já comprar uma moto Boa já Que não precisa fazer Praticamente nada Porque Ah é baratinho As peças da moto É baratinho Beleza Baratinho Mas aí você vai fazendo Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Entendeu Aí é 100 reais aqui 200 ali E aí por aí vai Entendeu Então É Quando você vê Você já gastou mais Do que a moto vale Então galera Pra o pessoal que quer Comprar uma moto aí Né E vem me perguntar É questão de preço também né Cara Você tem que ver Muito bem certinho Antes de comprar uma moto Vamos ver Se tá gravando aqui Tá gravando Porque nessa De comprar uma baratinha Moto barata Você acaba Gastando o dobro E as vezes Você Você compra uma moto barata Você arruma ela E ela não fica 100% ainda Você gasta o dobro da moto O valor da moto E as vezes a moto não fica 100% Cara Isso que é Mais desanimador né Então você tem que ver certinho Eu Deu né Eu falo pra vocês Se vocês tiverem condição aí As vezes você não tem tudo dinheiro Mas você pode esperar um pouco mais A juntar um pouco mais de dinheiro Compensa você comprar uma moto Bem Alinhadinha Entendeu Uma moto tinha mais zera Que não precisa fazer quase nada Ou não precisa fazer nada O que é muito difícil né galera Você achar uma moto igual essa minha aqui Que não precisa fazer nada É bem difícil E quando acha Esse cara pede um absurdo do preço Então você tem que ver bem É pesquisar Olhar bem certinho Antes de comprar Beleza E é isso aí cara Eu acho que Falei tudo nesse vídeo já A questão se vale a pena ou não galera É só ver na moto Analisando pra saber Não adianta vocês crer que eu falo pra vocês Se vale a pena ou não Só com o valor da moto Porque cara Eu não consigo ver Pelo valor eu não consigo ver a moto O estado da moto Tem que ver a situação da moto O que vocês vão gastar Pra arrumar a moto Nesse caso tem alguma coisa pra arrumar Pra ver se vale a pena Entendeu Então é isso aí Você tem que fazer isso Na hora de comprar uma moto Você tem que ficar bem esperto também Pra vocês não comprar uma moto Ruim né Então você tomando uns cuidados aí Você pesquisando bem também Você consegue achar coisa boa aí Tá É bem difícil também Achar essas motinhas aqui Igual a minha boa Mas você acha ainda Você pesquisar bem Você ter paciência Você tem que ter paciência Não adianta você querer Ter pressa e comprar E nada Tem que ir olhando de boa Entendeu Com paciência Com calma E escolher A melhor moto E é isso aí galera Qual é o sinalzinho Que demora dois anos pra abrir Tá ficando de noite já Tá ficando escuro Deixa o pessoal passar ali Tá ficando já de noite Começando a escurecer E eu vou terminando Esse vídeo por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe aquele like Beleza Espero ter ajudado vocês Deixe também Aqui na descrição Descrição não Nos comentários do vídeo Deixe aqui a opinião De vocês E também as dicas De vocês aí Se você tem alguma dica Na hora de comprar uma moto Deixe aqui nos comentários Pra o pessoal Tá olhando aí Beleza E pra tá ajudando Mais pessoas aí Com mais informação Vamos ver se eu passo Esse sinal Que se não vai fechar Os caras ficam Andando devagarzinho Aí ó Já vai fechar já Tá vendo? Se eu fico andando De boa Atrás dos carros lá Já perco O sinal Ó os tirinhos Aí agora Esse aqui já abre Também Mas já vai Mas não fica preso aqui Então é isso aí Deixe o like No vídeo Beleza? Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha aí Com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Os caras estão Estão tudo travados aqui E é isso aí Aqui na descrição Eu tenho um link No meu Instagram Aquelas parceiras Dá uma força lá Me segue no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês Ficar aqui por dentro De tudo Beleza? Vamos passar esse sinal Aqui também? Vamos passar, né? Passamos E é isso aí Vou falando por aqui Valeu E até a próxima Fui! Fui!